Red Bull sofre no final e Ferrari faz uma dobradinha que não acontecia há muito tempo. A primeira corrida do ano começou com tudo, Charles Leclerc que dominou por toda a classificação e venceu a corrida, vamos dizer, sem dores de cabeça. Eu digo entre aspas, porque Max Verstappen com seus undercuts poderosos conseguiu tirar bastante tempo, porém o motor Ferrari está fora do normal. Lewis Hamilton mostrou que mesmo quando tudo dá errado para você, ele ainda consegue a sorte de ter um pódio caindo em seu colo. É sorte, é sorte para mim, é responsabilidade. Mas como assim sorte? Após o safety car causado pelo problema no carro de Pierre Gasly, houve uma relargada, onde Sainz pressionou muito Verstappen e o seu carro simplesmente parou de funcionar. Max teve que encostar ali na reta perto dos boxes e abandonou a corrida. Com isso, a Ferrari ficou em 1-2 com o Sérgio Pérez em terceiro, mas duas voltas depois, Hamilton pressionou bastante o mexicano que acabou rodando e com isso, as duas Red Bulls e uma AlphaTauri abandonaram a corrida. Ou seja, a única Red Bull, entre aspas, que a gente sabe que a AlphaTauri é uma linha da Red Bull, foi pontuar, foi Yuki Tsunoda em oitavo. George Russell fez uma corrida discreta, pouco mostrada na transmissão, porém ficando em quarto colocado. Grande destaque para Haas e Kevin Magnussen, em quinto colocado, que já começaram pontuando e dando muito trabalho. Assim que eles tiverem um ritmo de corrida, eu acredito que a Haas vai lutar aí por pódios e quem sabe uma vitória, Magnussen mostrando aí que o carro está bem equilibrado. Valtteri Bottas teve uma largada péssima, ele caiu acho que acredito para 15º colocado e ele foi de uma corrida de recuperação e acabou chegando em sexto colocado. Esteban Ocon mostrou uma consistência na sua opinião, uma corrida também não muito badalada, discreta, mas porém ficou em sétimo, uma ótima corrida. O Fernando Alonso, ah, já falei do Yuki Tsunoda que ficou em oitavo, Yuki também está mostrando que está indo bem com o carro. Fernando Alonso com a sua opinião em rosa aí, ficou em nono colocado. Guiano Zou pontuou na sua primeira corrida na Fórmula 1, uma grande estreia para o chinês, a gente sabe como é difícil se adaptar ao carro da Fórmula 1. Exemplo disso, todos os rookies do ano passado acabaram não indo tão bem. Nick Schumacher na sua Haas ainda mostra que tem muito a provar na Fórmula 1, porém é um período de adaptação, né, vamos ver se ele vai conseguir seguir os passos do pai dele, mas no momento Nick Schumacher não convence. As duas Aston Martin bem mal, Lancestron em décimo segundo e Hulkenberg em décimo sétimo. Alexander Albon mostrando que é um bom piloto, mas o carro é péssimo. Ele ficou em décimo terceiro e Latifi ficou em décimo sexto. Mas, de longe, a maior decepção do dia, a McLaren, com Daniel Ricciardo em décimo quatorze e Lando Norris em décimo quinze. Será que tem solução para esse ano? A Mercedes se mostrou aí não muito rápida, mas também não desistiram até o final com um terceiro colocado de Lewis Eman. Essa primeira corrida da temporada foi muito da hora. Eu gostei muito. E vocês, eu quero que vocês comentem aqui e falem aqui quem é que vai ser o campeão nesse ano. Esse vídeo de hoje eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal e bora para mais uma temporada. Vambora, tchau!